É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem Aruanda chegou, o mar separou Senhor, meu senhor, nego tudo deixou Aruanda chegou, o mar separou Senhor, meu senhor, nego tudo deixou É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem Na casa grande, tudo é alegria, na casa grande, tudo é festança Na cesala, nego chora, chora que nem criança Aruanda chegou, o mar separou Senhor, meu senhor, nego tudo deixou É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem Na casa grande, tudo é alegria, na casa grande, tudo é festança É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem Aruanda chegou, o mar separou Senhor, meu senhor, nego tudo deixou É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem Na casa grande, tudo é alegria, na casa grande, tudo é festança A cesala, nego chora, chora que nem criança É fãs o que nego tem, é fãs o que nego tem Aruanda chegou, o mar separou Senhor, meu senhor, nego tudo deixou Ao que nego tem, é fãs o que nego tem